E aí galerinha, salve salve, tudo bem com vocês? Olha a gente na área novamente com o Games4Ever. Bom galera, como vocês podem ver, vamos continuar com a nossa gameplay aqui do Dead Space 2 versão alemã do Playstation 3. Vamos estar seguindo aqui exatamente de onde a gente parou, o último capítulo, vamos estar acionando aqui nossa telazinha aqui e seguindo em frente. Lembrando vocês aqui que já estão assistindo o nosso vídeo aí, não deixa de dar o likezinho aí, isso é muito importante pra gente, se inscreva no canal, dá essa força pra gente aí. Vamos seguir em frente aqui. Acho que tem um itenzinho aqui, tá pegando ele uma energia. Ajeitar minha arma aqui. Boa galera, nesses últimos dias aí tava acompanhando umas treta meio chata aí no YouTube, entre o pessoal aí dos Sonistas do Mal aí, um pessoalzinho aí. O pastor Playstation, o pessoal lá do outro canalzinho lá, como é que é o nome lá? Esqueci. Aliados Gamers BR. Pô cara, que bagulho chato. Pessoal, no meio do pessoal se concentrar em outras coisas aí, o pessoal fica arrumando briga. E um tipo de briga aí bem, bem triste cara, fica expondo a vida das pessoas aí, um bagulho bem, bem zoado. Pessoalmente eu acho isso bem, bem triste. Não que o pastor Playstation lá seja algum santo, mas porra, o pessoal lá dos Sonistas do Mal lá, o Drake e o Mateus lá, porra, os caras pegam pesado. E nem são exemplos de nada, né? A gente sabe que os caras já pisaram na bola com um monte de gente aí. Mas enfim, a gente aqui procura se concentrar em jogar, mesmo aí que com um público bem pequeno aí. A gente procura manter aí um caráter, uma postura legal aí durante os jogos aí pra tá evitando esse tipo de problema e passar uma conduta legal aí pra quem tá assistindo nossas gameplays. Eu no meu caso aí sou pai, né? Procuro passar um bom exemplo aí, pra que meu filho não tenha esse tipo de atitude aí no futuro próximo. Ou que pelo menos se vier a ter, não pode dizer que foi exemplo dos pais dele, né? Galera aí tem que prestar bem atenção no que assiste, em quem segue aí, pra não tá... de repente apoiando pessoas com uma conduta, no mínimo aí, duvidosa. Tem alguns canais aí que a gente procura seguir, eu particularmente sou fã mais de opiniões de pessoas do que consoles que as pessoas jogam, né? Se é... se joga no Xbox, se joga no Switch, se joga no Play 4. Eu acho que o mais importante aí é a conduta da pessoa, né? Não é só porque o cara joga no mesmo console que a gente, que a gente vai ficar baixando a cabeça pra opiniões duvidosas, né? Um cara que eu venho acompanhando aí bastante nos últimos meses aí é o Arnaldo Deká. Vem mostrando opiniões bem interessantes aí, mesmo que às vezes ele se exceda aí com algumas coisas. Mas no geral aí o cara tem boas opiniões e aí você percebe que o cara procura ter uma conduta legal aí com os seguidores dele. Bom, enfim, a gente vai ter um monstrão aqui pra enfrentar agora. Eu dei uma melhoradinha ali no meu status e isso aí vai ajudar pra caramba. Vou tentar zoar esse cara aqui com a serra elétrica. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Tentei finalizar com a serra elétrica, mas não funcionou não. Vou abrir o menu aqui para usar o item de cura certo. Vou dar uma pergada no meu status aqui. Estou ligado que vai vir alguns inimigos das costas aí. Vou ficar ligeiro aqui. Estou ligado? Estou ligado com a serra elétrica, mas não funcionou. Estou ligado com a serra elétrica, mas não conseguiu. Estou ligado com a serra elétrica. Isso aí, mano. E aí, isso. Eu não ia arrancar nunca o braço desse cara. Eu não ia arrancar nunca o braço desse cara, eu não ia arrancar nunca o braço desse cara. Fiquei meio que sem munição aí, vou usar essa serra elétrica. Vou ter que ativar o elevador ali na frente. Vou pegar um Power Nod aqui que tá na cara do Go. Nem olhei se tinha alguém atrás de mim. Ok, vamos lá. Ok, não, Ellie, isso não está seguro. Mas eu estou indo para a centrifugação. Fiquei cuidado. Eu vou te chamar quando está online. Logo mais o More do Hardcore aí, eu vou estar tentando fazer ele totalmente online. Transmissão ao vivo. Vamos ver se eu vou passar muita vergonha aí. O Deck de Engenharia não está completado. Final clean-up e decontaminação. Vou deixar um item para trás aqui. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Acho que eu vou comprar uma munição. Vamos ver aqui. Estou com 40 mil, vou comprar a munição. Está bom, acho que já dá para seguir em frente. Abrir novamente aqui o elevador. E bora lá. Vamos lá. Porra, meu. Está fazendo maior frio aqui, cara. Um frio nos pés violento. Auto saindo daqui. Ixi, essa partezinha aqui é da hora. Aí vai aparecer inimigo para caramba ai dentro. Vou melhorar a minha energia aqui. Para ter vendido aquele circuito eu não vendi. Vou recarregar tudo aqui porque vai aparecer inimigo até umas horas. Opa, mensagenzinha no celular. Vou baixar esse danado aqui. Acho que foi o Resident Evil 2 e meio que eu comprei. Chegou uma mensagem referente à compra. Vamos lá, vamos entrar aqui. Vai aparecer bicho até umas horas. Decontamination. Initializing. Decontamination. Acho que é na volta, não é na ida não. Vamos lá. Vamos lá. Oh louco. Caramba, mano. Vai ser massacrado aqui. Tô meio sapeco monstro aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai jogar. Tchau, tchau. 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 Tchau, vou recarregar minhas energias. Eu não tô afim de morrer não. Vamos ver se não tem nada aqui. E vendeu o que tá me sobrando aqui. Tchau, tchau. E é isso aí. Vamos voltar lá. Essa gameplay vai ficar um pouquinho... Um pouquinho longa aí devido a essa cabaçada que eu dei aí. Mas eu não vou salvar o game aqui embaixo não. Eu vou salvar lá pra cima. Próximo save lá em cima e eu termino esse capítulo. E aí, eu vou voltar tudo aqui. 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 O cara foi embora, mano. E aí, eu vou voltar tudo aqui. Caramba, que medo! Caramba, que medo! E aí, eu vou voltar tudo aqui. E aí, eu vou voltar tudo aqui. É um bicho que não acaba mais. Estou achando que todos os inimigos retornaram lá porque eu voltei lá para baixo. Não é possível, tem um inimigo. Bom galera, como eu tinha prometido que ia salvar no primeiro que aparecesse aqui em cima. Apareceu aqui um save point e a gente vai terminar esse capítulo por aqui então. Bom, depois de todo esse sofrimento aí, esse gasto de munição e energia, a gente vai finalizar por aqui. Lembrando vocês aí, quem acompanha o vídeo até esse momento aí, não deixe de se inscrever no canal. Dá o gostinha para a gente aí. Se você não curtiu aí, dá o dislike aí, fala o que você não curtiu, dá esse feedback para a gente. E é isso aí galera, vou ficar por aqui. Não deixe de acompanhar o próximo capítulo aí do Dead Space 2 versão alemão para Playstation 3. Um abraço gente e até mais. Tchau. Tchau.